E aí, ontem, gente, eu não dei conta, eu tava cochilando, eu nem sabia o que eu tava fazendo, então eu fui dormir e deixei pra hoje, tá? E eu tô aqui já faz um tempo, gente, eu esqueci de gravar pra vocês, tá? Mas, ó, o que que eu tô fazendo? Ó, é essa caixinha aqui, que eu vou fazer, tá? Ó, esse modelinho de caixinha, e aí eu tirei o fundo da caixinha, ó, e aí eu tô aqui. Gente, como que é um casamento? Ela quer a caixinha branca, tá? Então, graças a Deus, a caixinha vai ser branca, então é mais fácil. E aí, essa daqui, ela já me mandou prontinho, ó, que vai ser a tagzinha que vai fora, né, que vai ficar junto com o lacinho, tá bom? E o que que eu tô fazendo? Eu escrevi o nome deles aqui, porque essa tag aqui ela me mandou, né, e eu pedi pra ela me mandar a fonte pra mim escrever, ó. Com essa fonte, eu tentei procurar, mas eu não achei essa fonte aqui, mas eu escrevi assim, e essa caixinha vai ser só de teste, tá? E aí, é... depois eu peço pra ela me mandar certinho a fonte, se foi ela que fez, que aí fica com a mesma fonte. Que aí, aqui na frente, eu vou colocar o nome dos dois, igual na caixinha que ela me mandou, tá? Que a minha tia me mandou de modelinho, tá bom? Então, não sei se eu falei no começo do vídeo, nem sei se eu iniciei esse vídeo, tá, gente? Mas eu tenho que fazer 120 portas bem casadas, é pra pôr bem casada, é caixinha de pôr bem casado, tá? Pro meu primo, que eu prometi pra ele, na época do aniversário da Francine, que quando ele fosse casar eu ia ajudar eles, né? Eu queria muito ajudar mais, gente, mas como vocês sabem, eu tô sem trabalhar. Mas as caixinhas eu vou fazer, então, eu comprei o papel ontem, vou mostrar pra vocês. E tô preparando aqui, então, pra mim já começar, vou fazer uma de modelinho pra mostrar pra ela. Não é nem verdade pra mostrar pra ela, gente, é pra pessoa que vai fazer o bem casado ter noção do tamanho da caixinha, pra saber o tamanho do bem casado que ela vai ter que fazer, tá? E também pra eles verem como que vai ficar tudo bonitinho, pra gente já dar início, né? Nessas 120 aí, caixinhas. Então, eu, o que que eu vou fazer agora, gente? Ó, eu vou aproximar pra mim e mostrar pra vocês. Ó. Eu acho que esse é o mesmo desse, só que tá um pouquinho mais forte. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou, gente, pegar o contra-gota. Ó, eu vou vir aqui, ó, abrir essa abinha de frente. Deixa eu, gente, a luz tá acesa, então tá tendo flash. Ah, peraí. Ai, gente, o flash tava ligado. Daqui do celular. Porque eu tava ontem de noite aqui, né? Então, a gente abriu essa janelinha aqui de preencher. Aí, a gente vai pegar o contra-gota. E vamos, eu quero que esse nome fique da mesma cor, né? Dessa daqui, dessa letra aqui, né? Ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui. E aí, eu vou clicar em cima do nome. E, ó, clicar em cima da cor que a gente criou. Ó lá. Aí, eu vou colocar a linha transparente. Que ainda tá vermelho. E aí, pronto, gente. Ó, fizemos da mesma corzinha, tá? Então, eu vou colocar aqui na frente agora. Agora, eu vou diminuir isso daqui, né? Que isso daqui vai ficar do tamanzinho de uma tagzinha. E aí, gente? Ah, eu preciso do E também, ó. Aqui tá o E. Eu não sei se eu vou usar esse E ou esse daqui, ó. Mas, eu também preciso colocar cor nele. Deixar a linha transparente. Colocar uma corzinha. Ó. Prontinho. E aí, gente. Deixa eu já ensinar vocês, ó. Você fez essa cor. E aí, ela tá aqui. Você quer deixar... Aí, ela não aparece aqui, ó. Aí, você quer deixar ela aqui, ó. Essas aqui são cores que eu criei. Como que a gente vai fazer? Que eu criei, não, né? Que eu fiz a mesma coisa aqui. Você pega o contagota e já pega de alguma... Né? Alguma arte, alguma coisa que já tá pronto, né? Não... Porque o estúdio só te disponibiliza essas cores aqui. E aí, como que a gente faz? Ó. Você vai vir no mais. E vai clicar em cima desse quadradinho. Olha lá. Ele apareceu aqui embaixo, ó. Viu, ó. Aí, fica aqui. Aí, se caso outra vez você quiser usar, já tá aqui. Tá bom? E agora, eu vou ver aqui que eu vou... Qual que eu vou colocar aqui. Se eu vou colocar esse ou esse daqui, tá? E aí, na caixinha, só isso que vai fazer. E aí, o... A tagzinha, gente, vai ser aquela ali, ó. Se a máquina não tiver problema em imprimir... Vai ser aquela ali mesmo. Se não, imprimir não. Em cortar, né? Se não, eu deixo redondinha. Se eu tiver problema... Quando eu tenho problema com a máquina que tá dando muito pitinho no corte... Aí, eu deixo redonda, gente. Peraí, 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 peraí. Vocês estão vendo? Mas tá, assim... Tá lento, mas assim... Não do que tava da última vez que eu fui usar. Então, dá pra fazer. Ó, gente. Eu vou diminuir um pouco. Não. Pode deixar desse tamanho. Ó, vai ser assim, então. A tagzinha, ó. Não precisa nem tirar o fundo, gente. Vai ser branquinho. Ó. E aí, eu vou imprimir já. Eu já... Eu ponho... Eu vou imprimir dois com cada caixinha. Porque vai ser uma caixinha por papel, né? Então, eu já ponho duas tagzinhas. Que se uma der errado, tem a outra. Né? Que aí, já imprimi a caixinha e a tagzinha, ó. Agora, eu vou arrumar aqui bonitinho. Centralizar na folha. E pôr pra imprimir. Prontinho, gente. Ó. Deixei aqui na folha certinho. E agora... Já coloquei marca de registro, tá? Então, não tem muito o que fazer. Porque ela quer a caixinha branca, tá, gente? E aí, essas linhas aqui são só o corte, tá? Então, não vai aparecer na impressão. E aí, o que eu vou fazer agora? Colocar pra poder imprimir. E cortar, né? E ver como que vai ficar. É... Se eu vou... Eu já até pensei em fazer sem a marca de registro. Então, mas eu vou imprimir e cortar, gente. Pra mim ter noção do tamanho. Pra ver se eu faço sem marca de registro. Ou se eu deixo dessa forma mesmo. Olha, foi esse papel que eu comprei, tá? Vocês sabem que o meu offset preferido é o da Chambril, né, gente? E aí, eu comprei. Eu nem sabia que ela ainda tava vendendo. Ainda, tá? A Casa Criativa Ateliê. Ela tá fechando a loja, tá? E eu achei que ela já tinha acabado de vender tudo. Mas ainda tem bastante coisa. Ela falou, gente. Tem coisas na promoção. Ela mudou o nome do Instagram. Mas eu vou deixar aí o Instagram. Chama ela. Se caso vocês precisarem de alguma coisa. Tem bastante coisa na promoção, gente. E eu comprei 150 folhas, tá? Aí, eu comprei o de 240. A Lícia tá aqui comigo, gente. Eu comprei o de 240. Porque o de 180 já acabou. Né? Já não tinha mais. E eu pesquisei pela internet, gente. E, assim. Como é pouca coisa. Eu iria ter que pagar frete. Então, não compensava. Eu peguei esse daqui mesmo. Eu espero que dê certo, gente. Como é um bem casado, né? Eu acho que é até melhor. Uma caixinha mais firminha. Então, eu comprei 150, tá? Opa. Olha quem tá aqui comigo, gente. Ela acordou. E, é... Gente. Fazia, assim. Eu não tô comprando material. Então, assim. Eu não tenho noção. Faz mais de um ano que eu não tenho noção de preços. Gente. Quando eu fui pesquisar no Mercado Livre o preço do papel. Eu levei um susto tão grande. Gente. Como que tá caro? Tá muito, muito caro. Vocês estão valorizando aí o trabalho de vocês. Tem que mudar, gente. Precificar direitinho. Mudar os valores. Porque o papel tá muito, muito caro. Eu achei assim. Eu paguei, gente. Nesse papel, em 150 folhas. Do offset chão bril de 240. 42 reais eu paguei. Achava mais barato na internet? Achava. Mas eu não sei se seria o chão bril branquinho. De jeito que eu gosto. E também... É... Não daria tempo, gente. Nem de chegar... Não. No Mercado Livre até dá tempo de chegar. Mas eu teria que pagar frete. Então, aí não compensaria, tá? Vocês sabem que eu gosto de comprar lá na RDT. Faz tempo também que eu não entro no site deles. Eu não sei valores. Eu amo comprar lá também. Mas também eu teria que pagar frete. Aí o tempo de chegar. Então, não compensava, gente. E aí eu falei. Não. Vou comprar aqui mesmo. Que eu já pego e já trago embora. E eu já fico tranquila. Tá? Então, é isso. Agora eu vou colocar pra poder imprimir. Pra gente fazer um teste. E aí, gente. Já vou ter que parar. Tá? Vou só deixar pra imprimir. Não vai dar nem tempo de cortar agora. E aí eu vou dar a frutinha dela. Ó. Ela quer pegar tudo. Eu vou dar a frutinha dela. E depois... Não sei que hora. Eu volto pra cá. Mas aí eu vou gravando tudo pra vocês. Tá bom? Se você estiver gostando desse vídeo. Deixe seu like aí pra me ajudar. Tá bom? Se inscreve se você não for inscrito. E, gente. Assim que eu... Eu sei que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Tá? E assim. Conforme eu for conseguindo. Assim, fazer alguma coisa. Gente. Eu prometo pra vocês que eu vou tentar gravar. Tá? Assim. Ai, Fran. Um por mês. Eu não sei como que vai ser. Mas eu vou tentar. Tá, gente? Porque tudo depende. Não somente de mim. Mas desse bebezinho aqui. Que hoje, né, gente. Ela é assim. Totalmente dependente de mim. Então, é tudo no tempo dela. Né? Ela acordou agora. E aí eu vou ter que parar. Porque eu tenho que dar a frutinha. Né? E eu não consigo, gente. Por exemplo. Ai, deixa ela no carrinho aí do seu lado. Gente. Ela não fica. Então, eu acho que eu fico mais nervosa. Né? Porque assim. Quando eu sento aqui pra trabalhar. Eu gosto de sentar e ficar assim. Vendo os meus vídeos. Sabe? Mas assim. Eu e o computador. E a silhuete. Né? Então, eu prefiro vir pra cá. Na hora que ela estiver dormindo. Tá? Pra mim poder terminar de fazer essas coisas aqui. Mas eu vou gravando tudo pra vocês. Pode ficar tranquilo, gente. Já cortei, gente. Mas eu vou... Não fiz a limpeza na silhuete que eu quero fazer. Eu vou gravar pra vocês. Aí eu não sei se esse vídeo vai sair antes ou depois. Não sei. Mas eu ainda não limpei, tá? Isso é só um teste. E outra coisa que eu preciso fazer... Bom, vamos ver. É porque eu vou cortar muito, né? É repor cola, gente. Se eu for repor cola, limpar base também. Eu vou gravar pra vocês, tá? E temos o resultado final da caixinha, ó. Olha que lindo. Ela é toda branquinha, igual eu falei pra vocês. E aí o nome aqui na frente. E a tagzinha, ó. Aqui dentro, gente, vai um bem casado, tá? Aí o lacinho é feito depois da caixinha pronta. Fechadinha com doce lá dentro, tá? E aí, gente. Eu enviei, tá? Pra noiva. Ela já envia a foto, envia pra minha tia. Mas ela vai vir aqui buscar. E aí eu perguntei, né? Se o nome ficou muito grande. Se ela quer que diminui um pouco. Também perguntei da fonte. Se ela achar a fonte que tá escrito ali, ó. E aí eu coloco a mesma fonte aqui na frente. E o verde, gente. Os tons são... É verde, tá? Eu peguei a minha caixinha. Nos verdes que eu tenho. E aí eu coloquei, eu falei que eu acho que, assim, pra chegar no tom de verde que eu tô usando aqui, vai ter que ser esse, gente. Mas aí ela vai ver. E eu já mandei mensagem no armarinho pra eles me mandar tom de verde que tem lá. Mas eu acho que, assim, se ela quiser mais claro que isso, vai chegar mais num verde água. Se for mais escuro, vai acabar sendo aquele verde ali, né? O que tem disponível aqui na minha cidade pra comprar de tom de verde. Então, eu acho que vai ser esse. Vamos ver. Mas na hora que ela me mandar os tons, eu mando pra ela e ela escolhe, né? E aí, gente, é isso, ó. Eu não achei... Não é difícil. A caixinha, assim, não tem que colar. Então, é só imprimir, cortar e vincar. E vão ser 120 ou 130 caixinhas, tá? E como a... Eu não sei se vai ser a pessoa que vai fazer o bem casado, que vai colocar aqui dentro, ou se vai ser a minha tia que vai colocar aqui, gente. Mas, então, eu não vou mandar as caixinhas, assim, fechadas. Porque eu acho que vai dar um trabalhão pra abrir essa caixinha, colocar o bem casado, depois fechar. Tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou mandar as fitinhas que ela... A fitinha que ela escolheu, eu vou mandar no tamanho certinho, assim, já... É... Coisadinha as pontas, né? Essa daqui não tá, mas eu vou selar a pontinha. E aí, a pessoa que colocar o docinho dentro, né? Que fecha a caixinha, mas essa caixinha é bem simples de fechar, então não vai ter nada de segredo, tá? Aí, se for minha tia, eu ajudo. Mas, ó, prontinho, gente. Fiz. Eu vim agora, porque agora que a Alicia dormiu, tá, ó. E é isso. E aí, a hora que eu começar o pega, eu continuo gravando pra vocês, tá bom? E aí, a hora que eu vou fazer?